Skins iradas pro seu console e agora até capas anti-poeira pra deixar seu console limpinho é na Pop Art Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão no Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano, amanhã vamos ter um lançamento aqui que eu estava particularmente muito ansioso pra ver como é, já estou com o jogo um pouquinho antecipado, recebi dos desenvolvedores, muito obrigado a todos eles por terem enviado o jogo, e no caso, esse jogo é Oli Oli World, mano, isso mesmo, é um novo jogo de skate, né, mas é um jogo de aventura em 2D de skate com escolhas e tal, e um certo mundinho aberto, pra não se dizer, é como se fosse um Zeldinha 2D, só que de skate, cara. Pra quem não conhece a série Oli Oli, eu até tenho aqui no meu Switch, aqui tem tanto jogo aqui pra olhar, vai ser difícil, mas eu tenho aqui a coletânea que é do 1 e do 2 pro meu Switch, que são jogos sensacionais de skate em 2D, tá ligado? Puta, tem tanto jogo aqui que eu nem vou lembrar onde tá aqui, mas eu tenho aqui a coletânea do 1 e do 2, olha aqui ó, Oli Oli Switch Instance, né, que é a coletânea que saiu pro Switch, e que são jogos bem bacanas, mas bem simples, né, E agora eles deixaram o jogo completamente em 3D, tá com gráficos 3D, e com esse conceito de ser um jogo com modo aventura, historinha e tal, com customização de personagem, tô muito curioso pra ver. Vamos jogar um pouco hoje pra dar uma olhada? Ele tá disponível pra tudo que é console, mas tô jogando a versão de Switch, é um jogo que eu acho que encaixa muito com o Switchão. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo, vamos lá? Eu quero agradecer ao estúdio, o Roll7 e a Private Division por ter enviado o jogo antecipadamente, é muito nóis, tava bem ansioso pra ver, o jogo tá totalmente em português do Brasil, nas legendas e menus, é claro. Mesmo na versão de Switch, né, afinal, eu não entendo o que tá distribuindo, então os caras legendam. Essa é a Radlandia, a utopia ultima escapada, uma isla onde mesmo as árvores são escapadas. A legenda tem que a Radlandia foi criada por 5 deus escapados imortais. Esses escapados escapados escapados, criaram as montanhas, desceram os desertos e cortaram as beijas, formando 5 distritos poderosos. Uma área cada um, para representar suas próprias versões de Skate Paradis. Quando o skateador foi feito, eles pegaram as maiores e sentaram-se para a Narvana. Aqui eles esperavam, por um skater que poderia master cada de suas 5 habilidades, com um estil que é verdade e um estilo que é tanto SICK e NAR. Cara, o estilo artístico do jogo tá muito legal, né. Eventualmente, um skater foi apontado como seu representante na Radlandia. Um skater, um mestre do 4-wheeled Stuntwood. O trabalho de um skater é paramount para a Radlandia. Eles têm que manter a equipe entre os lugares e os lugares do mundo de Skate do jogo. Vai ser nóis, né. Tem que ser sempre o jogador. Que da hora, mano. Aí a gente vai criar o nosso personagem, ó. Mano, o estilo artístico tá muito legal, cara. O jogo tá muito bonitinho. Aí já posso criar... Nossa, tem customização loucaça aqui, mano. Conjunto de Skate, poses, grabs. Cara, customizar as manobras, mano. Tá, tom da pele. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Cor do cabelo. Vou tentar me criar aqui, de alguma forma, aqui. Mas parece que eu tô com uma toquinha. Cara, olha o tanto de opção de customização. Que legal, mano. Cara, que sensacional. Não pensei que ia estar tão complexo assim o jogo. Que maneiro. Ah, as barbinhas. Aqui. Assim. Vamos ver até essa aqui mesmo. Ou pontuda. Acho que é assim. Acho que a minha é mais pontudinha, assim. Vamos ver. Cabelinho. Olha, tem um estilo de cabelo. Ah, que daorinha. Acho que é assim, hein, mano. Achamos já. Beleza. Ai, cara, é aquele lá? Esse aqui. Tá? Tem um rostinho específico, ó. Minha sobrancelinha, isso fica legal. Aí, deixa eu ver. Óculos. Tem vários oclinhos. Eu vou sem oclinho. Aí, deixa eu ver se tem boné. Ó, tem vários bonezinhos, mano. Olha esse bonezinho de catavento. É muito legal, cara. Cara, tem muita customização mesmo. Muita, 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 mano. Que daora. Deixa eu ver. Jaquetinha, ó. Ah, eu tô com uma jaqueta por cima da jaqueta aqui. Ah, olha aí. Pô, mano. Que daora, velho. Tem muita... Olha, tatuagem por baixo, será? Deixa eu ver. Tira aqui, tira aqui. É pra tatuar o personagem? Ó, um topzinho. Ó, tatuagem. Ele de top. Muito bom. Olha essa camisa aqui, que style, velho. Mano, que legal, velho. Eu tava esperando que tivesse uma customização, mas não tão ampla assim, tá ligado? Ah, vestidos. Que daorinha. Aí tem a jaqueta, né? Se tiver a jaqueta aberta, seria legal, cara. Deixa eu mostrar a camisa por baixo. Que macacão. Olha esse aqui, que daora. Olha esse aqui, abertinho, né? Olha que legalzinho, mano. Olha que chave. Muito top. Deixa eu ver essa aqui. Com... Deixa eu ver essa de outra cor, ó. Ó, rosa, fica style, mano. Parece que é um gato aqui embaixo. Ficou muito maneiro, hein, velho. E eu sou... Nossa, eu adoro customização, tá ligado? Fico aqui o dia inteiro. Eu vou ir de camisa, então, mesmo? Deixa eu achar aquela camisa que eu gostei. Essa aqui. E tira a jaqueta. Deixa eu ver. Ah, remover, é só apertar aqui, tá. Aí tem... Aí aqui é vestido, ok. Aí tem uma coto veleiras. Que daora. Ah, que massa. Se proteger, pô. Se proteger. Somos skates iniciantes ainda aqui. Ah, eu vou deixar a joelheira, não. Vou deixar sem proteção, vai. Vamos ser street louco aqui, mano. O que mais? Deixa eu ver. E acho que aí a gente libera a roupa ainda ao longo do jogo, né, cara? Temos uma jeans aqui legalzinha. E o estilo artístico lembra muito Rick Morty, né? Me lembrou bastante. Ó, um jeanzão, ó. Aí, ó. Jeanzinho comum. Deixa eu ver. Meiona. Que daora. Fica sem. Tênis. Ó os tênis. Que chave, cara. Ha, ha. Muito bonitinho. Eu gosto de usar tênis branco. Ó, pretinho tá daora, fô. Tem vários modelitos. Olha esse que louco, laranjinha, velho. Vou usar assim, vou usar assim. Tatuagem. Olha essa tatuagem, mano. Que legal, velho. Eu vou usar tatuagem maneiro. O que é isso aqui? A meia, né? Meia. Equipamento de proteção. Tá. Cadê eu botar a coisinha em cima? Ah, ficou por baixo. Tá. Outro velhinho aqui. Deixa assim, legal. O que mais temos aqui? Aqui, beleza. Tem o formato do personagem. Mais gordinho, mais magrinho. É isso? E altura. Eu sou baixinho, né? A altura. É tamanho. É mais gordinho. Deixa assim, mais ou menos. O que mais? O tipo do grabber. Que legal, mano. Aí eu tenho que liberar, né? As manobras. Início de sessão. Joga e pula. Ah, que maneiro, cara. O que é isso aqui? Isso aqui é normal, né? Partiu correndo. A pose dele online. E quando termina? Olha o shape, o skate. Que daorinha, mano. Olha que bonitinho isso aqui. Daora demais. Olha esse aqui. Beleza. Com os trucks. Beleza. E rodinhas. Ah, todas coloridas. Gostei, hein? Cada uma de uma cor. Daora. Beleza, maninha. A gente parte start. Deixa eu ver. Picionar, voltar. Bora andar de skate? Comece sua aventura. Bora, mano. Aê, rapaz. Que legal, velho. Aí. Oi. Oi. Você fala meio engraçadinho. Você é a última pessoa para o teste de hoje. Sabe como remar? Me diga como. A gente vai explicar tudo. Para remar é só subir no skate e se assar o pé para a gente funcionar. Ou apertar A. Vamos ver. Remando. Tá. Vou jogar. Olha que bonitinho que está esse jogo, mano. Beleza. Ó, remar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê. Ah, com a analógica que faz as manobrinhas, né? Olha que legal. Laser flip. O grab é com o direito? Deixa eu ver. Ah, puxa e aperta. Legal. É com os analógicos mesmo, né? Beleza. Uau, você rema como pró. Toma esse tênis da Siri da Salt. Uma recompensa. Estou sentindo que você tem o verdadeiro potencial de guru. Você deve ser a pessoa escolhida. Acho que foi um disso nos últimos 20 skatistas. Bora ver o que você consegue fazer, colega. Beleza. Ganhei um tênis branco, olha lá. Temos a primeira fase. Então olha o mapinha inteiro, velho, que vai se expandindo. Que da hora, mano. Que legal, velho. Vamos lá. Caís das gaivotas. Primeira fase. Saber se você é excelente na remada, mas você sabe fazer manobras? Me ensina. Vamos lá. Essa é a fundação dos movimentos que a gente faz. Você pode usar para passar por vão e evitar perigos. Vamos fazer a manobra então. Beleza. 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 Beleza do meu shape. Bora para a costa do algodão doce depois. Tá. A hora de você encarar o desafio do Mike. Agora sim. Beleza. Melhor levar o capacete. Ganhando o capacete. Legal. Desafios do Mike. Vamos ver. Se eu cair, ela faz eu ressurgir porque ela é super poderosa. Agora sim, ó. Temos os desafios aqui. Bora jogar. Vamos ver. Eita. Olha o velocidade que eu estou indo, meu irmão. Caramba. Espera aí. Tem o grab. Ah, tem que pegar os coisinhos. Legal. Ok. Eita. Aí, deu um 180 ali. Ó. Vai tirando. Vai ter que pegar as baleinhas. Aê. Ih. Não vai cair não. Deu certo? Peguei quantos? Ah, não podia estourar. Tem desafios do Mike, ó. Evite estourar a baleia inflável. Reme 12 vezes ou mais. Tá. Depois eu completo o desafio. Vamos ver o que mais o jogo tem que nos apresentar. Aí. Termine três manobras diferentes. Pegue a estrela do mar. Faça o click-flip sobre as bananas. Cara, tá muito bonitinho o jogo, né, mano? E a trilha sonora tá muito legal, hein? Muito gostosinha, velho. Ó. Ai, nossa. Olha, ele cai de ragdoll. Ha, 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 ha. Cai todo mole. Iniciar e segure. Tá. Pega a estrela do mar e faz o click-flip. É onde? Pera aí. Você vê no start? Sobre três bananas infláveis. Tá, vamos ver. Eita. Ah. Eu não achei banana inflável. Ai, banana inflável aqui. Será que eu acertei? Ha, ha, ha. Cara, o jogo passa rapidão, mano. Não sei se espantou, hein? Nossa. Tomei uma rola linda ali, velho. E pega a estrela do mar, tá? Vamos lá. Se a gente tiver um monte de gás, vai ser muito difícil de acompanhar, tá ligado? Cadê? Ah, eu fiz um hill flip, velho. Não um quick flip. É. Ah. Atropelei ela com tudo. É muito rápido, velho. Nossa, que role. Vamos lá. Tem que acostumar com o jogo, né? Vamos lá. Oh. Nossa. Você se ferrou. Tomei o role. Olha. Olha. Ih, caramba. Vou fazer só um quick flipzinho que eu quero achar a estrela banana. Aí, fiz. Aê, consegui a banana, hein? Deu certo. Faltou pegar a estrela do mar, mas tudo bem. Vamos continuar. Depois eu volto aqui. Bom que dá pra voltar na fase, né? Aí eu volto e faço depois. Determine sem bater, faça o flip sobre três cabanas, evite todas as bananas. Ixi, vamos lá. Só que aqui é mais tutorial, né, cara? Eu vi que o jogo, né? Já vi uns trailers do jogo e tal. Que ele vai ter umas fazinhas meio de aventura, assim. Você pode pegar caminhos alternativos, tá ligado? Parece ser muito bacana, cara. Eita. Eita. Acostumar ainda. Oh. Uh. Vamos. Vem. Nossa. Mais velocidade. Boa. Boa. Vem. Fiz não poupar esse querer. Ah, porque prende a melhor manobra ainda. Não cai. Vem. Ui. Vem. Vem. Bora. Oh. Olha o gás. Olha o gás. Nossa. Eu caí na escada, mano. A toaça. Faleci ali na escada, tá ligado? Isso porque o jogo nem ensinou a fazer grind ainda, né? Vamos ver daqui a pouco se eu ensino a dar um grind louco. Eita. Nossa, quase caí. Ai. Escada. 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 Não. Escada, filha da mãe, cara. Quase. Ó a prainha, ó. Ah, não é possível, velho. Ah, passou. Ufa. Caraca, eu pensei que eu tinha me matado ali, tá ligado? Aí no fim. Beleza. Agora vem o tutorial de grind agora, hein? Vamos ver. Segura e faça a manobra aí. Ah, e continue segurando. Entendi. Vamos ver, ó. Então, se eu faço a manobra e seguro, ele manda um grind, ó. Ó. Vai tirando, estilo. Ó. Ó. Ah, malandro. Ó. Ah, moleque. Ó, ó, ó. Uh. Vamos ver. Segurou. Trocou. Ó. Pegou. Nossa senhora. Carg style. Muito louco. A gameplayzinha é muito legal, muito gostosinho. É uma evolução do Olho Olho 1 e 2, cara. Muito gostoso, velho. Cara, muito da hora. Eu queria só ver o comecinho com vocês aqui mesmo, né? E o jogo vai acabar se expandindo. Aqui é toda uma zona de tutorial só. Mas ele tá muito melhor do que eu esperava que ele estivesse, tá ligado? Eu achei o gráfico sensacional, o estilo artístico do jogo. A qualidade artística em geral, né? E a criatividade que eles tiveram pra desenvolver isso aqui, que é um 3D que parece 2D, né? A trilha sonora tá incrível. A customização é muito além do que eu imaginava que eles fariam aqui. E o gameplay tá tão gostosinho quanto o do Olho Olho 1 e 2. E ainda melhor, né? Melhorado, cara. A física é mais legal. Agora que é tudo 3D tem uma diferença, né? Na hora de executar as manobras e fazer tudo. Tá ainda mais veloz, né? Do que os outros jogos, cara. Muito bom, mano. Enfim, meus queridos. Este é Olho Olho World. Vamos tentar passar essa fase aqui agora de tutorial. Que é tutorial de combo agora. Pulou. Passa pelo bão. Aí, ó. Ó. Ah, malandro. Por aqui. Ó. Ah, moleque. Pulou. Ó. Ah, ladrinho. Então eu mostro aqui agora. Quase tô em raio com o negócio aqui, ó. Ó. Ah, eu só não apertei no final. Agora vai. Ah, errei. Mas tá valendo. Bom, tô com um combo. Vem aqui. Ó. Ó, girando, ó. Nossa, muito louco, cara. Ó. Vem. Muito louco, mano. Uhul. Cara, sensacional, mano. Enfim, tô louco pra continuar jogando. Deu o que mais o jogo tem a oferecer quando ele abrir pras fases sem ser tutorial aqui, né? Mas queria ver essa primeira impressão com vocês aqui. Curti demais, cara. Curti tudo. O visual, a trilha sonora, a customização e a gameplay. Tudo tá muito redondinho. Que jogo incrível, mano. Lembrando que ele tem pra tudo que é plataforma. Tô jogando no Switch. Vou continuar jogando com toda certeza. Enfim, comente aí se você já tava de olho no Holy Holy World. Pra quem gosta de skate, né? Sabe que eu tenho um nichinho aqui no canal que gosta de jogo de skate. Desde que eu trouxe o Tony Hawk aqui e tal, né? Quando lançou. Uma galera aí já se ligou que eu gosto bastante de jogo de skate. Então o Holy Holy World tava na minha vista. Que eu tava observando ele até que lançou agora e tá muito bom. Enfim, vou ver se eu trago depois uma análise ou alguma coisinha pra vocês também. Comenta o que você achou. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Vejo vocês numa próxima. Muito obrigado. Me lembrassei aqui. Eu sou amigo de sempre. Se dão do game. Falou. Se dão do game.